Eu não conheci você Nunca toquei pra você minha guitarra Nunca tomei uma Coca-Cola com você Nunca tomamos um sorvete juntos Numa tarde de verão Eu nunca estive em Guarque Ou em Belém de Judá Pássaro de mel Mulher dedicada Ah, meu amor Vem me buscar Nessa terra estrangeira É tão difícil cantar Ah, meu amor Vem me buscar Nessa terra estrangeira É tão difícil cantar Eu não conheci você Nunca toquei pra você Minha guitarra Nunca toquei Uma Coca-Cola com você Nunca tomamos um sorvete juntos Numa tarde de verão Eu nunca estive em Guarque Eu nunca estive em Guarque Ou em Belém de Judá Eu nunca estive em Guarque Eu nunca estive em Guarque Cantar